Fala aí pessoal, aqui é o Mano Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal galera E hoje nós estamos aqui em Santiago, de onde? Chile! Eu e quem? Eu e Duda Eu e eu Eu e Duda, minha sobrinha, meu sobrinho Diego Leitão, a esposa dele, Dieguinho Leitãozinho Isso aí Galera, nós fizemos uma viagem tranquila, tá de noite agora e eu queria mostrar pra vocês a vista aqui Que a gente tá na nossa varanda, ó Cara, eu tô imitando as pessoas que eu fico com raiva de assistir vídeo Tipo, eu vou mostrar pra vocês agora essa vista maravilhosa Aí fica assim na frente Cara, faz assim Vou mostrar pra vocês galera a vista Aí sim Aí pega e dá uma rodada, um 360 E mostra, cara, não fica entrando na frente do vídeo Olha que maneiro E assim, apontando pra trás E a cara do cara ali Isso não é legal, isso não é legal Bom, nós estamos aqui Nós estamos em uma rua aqui em Bilbao Não sei o nome da... Nós estamos na Avenida Bilbao, galera Alugamos esse apartamento Ficou muito bacana E olha só o tamanho da batata frita, velho Olha o tamanho desse saco Amor, segura só pra eles verem o tamanho Cara Vai Ó Velho, é muito gigante É pra quem é burro Já tá aqui na... Quase acabando mesmo Boladão Eu queria dar uma volta pelo apartamento todo Pra mostrar pra vocês Mas é quase meia noite agora E as outras pessoas estão com a gente Estão dormindo Porque nós dormimos de tarde Eles foram fazer compra E eu fui dormir Porque eu consegui adiantar 44 vídeos Vou ficar falando isso o resto da minha vida Trabalhou muito mesmo Não merece Pode falar Esqueci meu óculos No aeroporto do Rio de Janeiro Dentro do meu carro Ficou um doente Queria Agora vou ter que comprar outro óculos Meu óculos, cara Difícil de achar Bom, nós vamos entrar aqui, galera Não vamos falar muito alto, não Porque tem aqui O Mafio Olha só Sapo boi Olha o Mafio ali O Mafio da frente Tá levando uma chifrada no rabo Muito bacana Eu quero mostrar esse apartamento de dia Pra vocês verem como que ele é bacana Tipo, ele tem quatro quartos É gigante, cara É gigante Nós estamos muito bem acomodados Duda foi fechar a porta ali Pro pessoal não ouvir, né? O que a gente tá falando Bom, já estamos tomando um vinho aqui De Concha e Toro Nós vamos visitar Essa vinícola Vamos fazer lá as provas do vinho Vamos ver a cave deles Vem comigo, vem comigo, bolinha E eu quero mostrar pra vocês, galera O escritório Já tem um escritório aqui no Chile, velho Se liga, se liga Ó Ó Já botei aqui minhas coisas Meu computador portátil Muito bom É um cara Tem definições dele aqui Quem quiser depois dar uma olhada A gráfica dele Acho que é uma 780 Alguma coisa assim do gênero Logitech 920C Nossa GoPro Nós vamos gravar Andando nos Andes É os Andes? Na Cordilheira dos Andes Meu iPad Para eu jogar um Clash Royale Porque eu sou doente A placa captura Porém esqueci de trazer o cabo HDMI Tá aqui o carregador dessa máquina Minha malinha Cara O que eu mais achei interessante, galera É a vista Que nós temos aqui do escritório Já viu a vista? Tá aqui A do escritório Olha só Tem aqui o nosso escritório Boladão Maneirão Aí tem aqui uma vista espetacular, velho Olha só Deixa eu mostrar Tcharam Meu escritório dá pra lavanderia, galera Toalha pendurada Máquina de lavar roupa Tanquinho ali Porém Porém Deixa eu passar por aqui Porque eu sou maluco Aqui Continua a varanda, cara Esse apartamento Tem varanda em todo lado, né, amor? Em toda Em toda volta Tem aqui uma mesinha Pro pessoal tomar um café Só que nós somos seis Mais um bebê Aqui só tem cinco Uma cozinhazinha Eu não posso ir pra lá Porque a galera A galera tá dormindo Eu sou maluco Falei que comecei a gravar agora Bom, galera Eu queria mostrar Como foi a nossa chegada aqui Olha que sala maneira, mano Essa sala aqui é muito aconchegante Não é? Muito confortável Esse sofá aí, nossa Muito bom Muito bom Ó E eu vou fazer Amanhã De manhã Um vídeo Vem cá, meu amor Eu vou fazer amanhã de manhã, galera Um vídeo Mostrando Todo O apartamento O apartamento Aí mostra lá pra dentro, né? Porque aí o pessoal vai estar acordado Aí mostra o pessoal Eles não vão querer aparecer Mentira Vão sim, Diego É um entrão danado Vai querer É mesmo Eu sou Assim que ele vai fazer Se vocês ficaram fazendo isso É Diego Pessoal, muito obrigado Se vocês assistiram Deixa aquele like Muito importante Nós vamos fazer alguns vlogs Aqui pelo Chile Acompanhe Fiquem ligados no canal Porque nós somos bolados Um grande abraço Fiquem bem Fiquem bem